VAMOS TIRAR O PÉ DO SHOW E das favelas do Senado, sujeira pra todo lado E de respeito à Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação Que País é esse? Que País é esse? Que País é esse? Milão das Donas, Caraguai Na Baixada foi conhecido No Mato Grosso, nas Gerais E no Nordeste tudo em paz Na morte eu descansando O paz do sangue ainda sorrindo Manchando meus papéis Vem com meus fiéis Ao descanso do patrão Que País é esse? 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 Obrigado!